O Benfica joga amanhã em passos de Ferreira e Jorge Jesus vai ter de fazer novas alterações no 11 inicial. Nico Aitam lesionou-se na Madeira e fica fora da deslocação a passos. O argentino só deve regressar em fevereiro ainda a tempo do derby da capital com o Sporting. De resto, César Feza e Rubinho Amorim também falham o primeiro jogo da segunda volta do campeonato. Talisca deve entrar para o 11 titular depois de ter cumprido um jogo de castigo frente ao Moreirense para a Taça da Liga.